Por que no Brasil a maioria da população pobre é negra? Por que os negros são a maioria nas penitenciárias do país? Por que sendo a maioria em número de habitantes, são pouquíssimos os negros que ocupam cargos de chefia? Você já parou para pensar nisso? Olá, eu sou Tássia Reis e neste vídeo você irá finalmente entender todo o processo histórico que colaborou para chegarmos a esta situação. Então vamos voltar ao passado para montar este quebra-cabeça. O Brasil foi o país que mais escravizou negros no mundo. Para você ter uma ideia, vieram para cá mais de 4 milhões de escravos trazidos da África, ou seja, 1 milhão e meio a mais que em outros países. A escravidão durou cerca de 300 anos no Brasil, sendo este o último país da América a acabar com este regime perverso. Mesmo com a insistência da Inglaterra para abolir o tráfico de escravos desde 1826, isto só foi colocado em prática em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. A elite agrária e política brasileira, sabendo da iminência do fim da escravidão e da chegada constante de imigrantes europeus, logo também estabelece a Lei de Terras em 1850. Ou seja, esta lei surge para manter as propriedades rurais nas mãos dos grandes latifundiários e impedir que tanto os novos imigrantes quanto os futuros ex-escravos pudessem adquirir o direito à terra, pois só a teriam os que pudessem pagar por ela, e é claro que eles não podiam, afinal não recebiam nada por seu árduo trabalho, e os imigrantes que chegavam eram pobres fugitivos de guerras, principalmente vindos da Itália. Assim, enquanto a escravidão era mantida inalterada, a terra era livre, já que o trabalhador era escravo. À medida que os trabalhadores ameaçam a elite com sua possível libertação, a terra passa a ser moeda de troca e torna-se impossível, principalmente para os ex-escravos. A partir daí, já começamos a entender que nada disso foi por acaso, mas sim um plano para manter toda a estrutura de benefícios à elite dominante enquanto marginalizavam os afrodescendentes. Entre 1850 e 1888, foram criadas algumas leis, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que na verdade era ineficiente, já que as crianças que nasciam após essa lei deveriam permanecer com seus donos e trabalhar até completar 21 anos de idade, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que era mais ridícula ainda, tendo em vista que a expectativa de vida até para os brancos que não sofriam os maus tratos da escravidão não passavam aí dos 50 anos. Só em 1888 é que é assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que libertava todos os escravos no Brasil. Poderíamos até pensar, agora sim, os afrodescendentes terão uma vida digna, por engano, o governo junto aos ricos proprietários de terras em nenhum momento ressarcia os escravos por todo o trabalho que já fora prestado. Também não pensou em uma forma de auxiliar essas pessoas para prepará-las para o mercado de trabalho e oferecer-lhes melhores condições de vida. Passada a euforia inicial, muitos negros entraram em desespero, sem saber onde iriam morar, o que iriam comer, como sustentariam suas famílias. Muitos permaneceram com seus antigos donos, trabalhando só pela comida e algumas vezes por salários muito baixos. Uns foram pedir esmolas, outros juntaram-se aos quilombolas que dedicavam-se ao assalto, às plantações, à caça, ao sequestro, enfim. E poucos que exerciam um ofício mais específico conseguiam sobreviver com pequenos salários. Pois em uma sociedade ancorada em tanto preconceito, eram inexistentes as possibilidades de uma melhor qualidade de vida para os recém-libertos. Lembrando que, nesse período, o Brasil era um grande exportador de café. E muitos barões, ao alforrearem seus antigos escravos, deram empregos aos imigrantes brancos, extinguindo praticamente as alternativas de trabalho aos negros. Vale destacar que o governo brasileiro passou a incentivar cada vez mais a chegada dos imigrantes europeus na tentativa de embranquecer o Brasil, pois consideravam a presença dos afrodescendentes um incômodo para a imagem do país frente ao mundo. Desta maneira, os libertos não tiveram direito à terra, sendo obrigados a trabalhar em uma fazenda ou outra, sendo considerados inferiores e subalternos, sem direito à educação nem a uma inserção formal ao mercado de trabalho. Nas cidades, sem ter onde morar, começaram a se aglomerar em cortiços, com habitações e higienes precárias, o que incomodava a elite local. Por isso, eram expulsos de áreas centrais. Assim, começaram a ocupar os morros, dando início à formação das favelas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir disso, é possível compreender os motivos que levam até os dias atuais o racismo estar tão presente em nossa sociedade, mesmo que na maioria das vezes de forma velada. Negar a dívida histórica que o Brasil tem para com os negros não parece sensato, pois seria negar um passado muito recente, 133 anos de libertação, que chegou muito atrasada, mal planejada e mal executada, trazendo consequências muito destrutivas que atinge a todos, pois a estrutura social brasileira está pautada no privilégio para uns e na desvantagem para outros. E isso é exatamente o maior obstáculo para o desenvolvimento do país. Se você considera o racismo estrutural o embrião de toda miserabilidade e violência que atua de forma tão nefasta e silenciosa em nosso território, não deixe de expressar suas opiniões aqui embaixo. Este tema é de suma importância e merece muito debate ainda. Até a próxima e tchau, tchau!